Nesse tutorial, eu vou mostrar para você como acessar o sistema Certificados UPSC e como criar um novo modelo de certificado. No seu navegador, digite o endereço certificados.ufsc.br. A página do sistema de certificados é muito simples, tem apenas um botão acessar. Utilize o seu IDUFSC para acessar o sistema. A primeira página que você vai visualizar é a página Meus Certificados. Nela, você pode ter acesso aos certificados que você recebeu das atividades que você tenha se inscrito utilizando o sistema de inscrição da UFSC. Mas, para criar um novo certificado, você vem aqui na parte superior, clica em Certificados e, em seguida, Criar. Para criar um novo certificado, você precisa ter uma atividade de extensão registrada, aprovada e também com o relatório final ou parcial enviado no SIGPEX. Depois disso, essa atividade vai aparecer listada aqui. Então, basta você selecionar a sua atividade. Se ela não estiver listada aqui, possivelmente ainda não tenha sido aprovada no SIGPEX. Então, vamos pegar aqui essa atividade. Como ela foi uma atividade que já foi aprovada no SIGPEX e o seu relatório final já foi encaminhado, então ela consta aqui na situação de encerrado. Se essa atividade não tivesse sido ainda finalizada no SIGPEX, você ia visualizar aqui uma mensagem em vermelho informando para você a respeito disso. Bom, o segundo passo é você fazer a seleção dos candidatos. E, para isso, você precisa determinar de onde virão os dados desses candidatos que vão receber os certificados. Você vai visualizar três opções, provenientes do sistema de inscrições, Notes, que é um antigo sistema de gerenciamento de atividades de extensão que foi substituído pelo SIGPEX, hoje é uma aplicação obsoleta, e também importação por arquivo, TXT ou CSV. As duas principais, portanto, são provenientes do sistema de inscrição e importação por TXT. Vamos iniciar essa demonstração pelo provenientes do sistema de inscrição. Clique em Continuar. Nessa tela, você vai inserir as informações sobre o certificado. Em Edição, você escolhe a edição correspondente a essa atividade, Você insere aqui o título da atividade, que você vai fornecer a certificação. Você pode dar um apelido para o certificado. Utilizar apelidos facilita na gestão dos certificados. Por exemplo, uma atividade que tenha moderador, palestrante, comissão organizadora. Então, você pode dar apelidos para cada uma dessas categorias aqui, o que, como eu já disse, vai facilitar no gerenciamento. Tópicos abordados. Você pode inserir aqui todo o conteúdo tratado no curso ou no evento. Você precisa definir a data de início e término dessa atividade. Também precisa inserir uma carga horária. Lembrando que aqui, em carga horária, não é necessário incluir o H de horas. Basta inserir os números. E os dois últimos campos tratam de complementação do certificado, onde você pode inserir as expressões com aproveitamento e com presença suficiente. Além disso, você também pode definir integração com o Moodle. Se você não tem muita familiaridade com as configurações do Moodle, eu sugiro que você deixe em branco. Por último, você pode pré-visualizar o certificado que você vai gerar com esses dados. A outra forma de criar um novo certificado é fazendo a seleção dos candidatos a partir da importação por arquivo TXT ou CSV. Selecione essa opção e clique em Continuar. A vantagem de utilizar esse recurso é porque você tem maior flexibilidade de incluir ou retirar candidatos ao certificado. Quando você escolhe a opção de seleção de candidatos a partir do sistema de inscrição, você não modifica os dados dos candidatos. Então, ela vem automaticamente do sistema de inscrição. O preenchimento desse formulário é muito semelhante ao anterior, quando você resgata as informações a partir do sistema de inscrição. A diferença é que aqui não irá aparecer o item edição, mas, por sua vez, vai aparecer o item tipo de participação. Isso porque, quando você faz a inscrição por meio do sistema de inscrição, lá você já definiu o tipo de participação. Então, ele vai resgatar essa informação de lá também. E você pode ver que também não aparece a informação quanto à integração com o Moodle. Você também pode pré-visualizar e, por último, quando você tiver com a sua ação pronta, você clica em Salvar. E você também pode ter com a sua ação pronta,